Vou mostrar-vos muito rapidamente como resolver mais um problema de atualização da Google. Uma mensagem que vos aparece aqui no smartphone que diz Google apresenta falhas, Google apresenta falhas continuamente. É uma mensagem super irritante e vocês nem sequer conseguem mexer no smartphone. A primeira coisa que eu vos recomendo a fazer é irem à Play Store verificar se já existem atualizações da Google para corrigir esse problema. Como é que vocês fazem isso? Abrem a Play Store, de seguida carregam aqui no desenho da vossa cara e vão agirir apps e dispositivos. Se houver atualizações, vai aparecer aqui uma lista. No meu caso diz todas as apps atualizadas, quer dizer que não há atualizações. Logo, temos mesmo que ir às definições do smartphone e parar as atualizações dessas aplicações que estão a criar esse conflito. Como é que nós fazemos isso? Vamos às definições do smartphone. De seguida, vamos a Aplicações, Gerir Aplicações. Eu aqui recomendo vocês ordenarem por nome da aplicação porque é mais fácil para encontrar essas aplicações. A primeira aplicação que devem mexer é aqui no Chrome. Vão ao Chrome. E o que vocês devem fazer é o seguinte. Primeiro vocês fazem limpar dados e fazem limpar a caixa. Se não resultar, aí devem fazer desinstalar atualizações. E vocês devem fazer isso no Chrome. Depois têm aqui também o Drive. Devem fazer isso no Drive. Depois, aqui, têm mais aqui em baixo, que é o Gmail. E depois ainda têm o Maps. Mais cá para baixo. Também têm o Maps. E vocês devem fazer isto. É muito importante. Primeiro façam apenas limpar dados. Se vocês verem que não resulta, aí sim, vocês fazem desinstalar atualizações. E depois têm mesmo que aguardar que a Google lance uma atualização para corrigir este bug. Mais um bug, ok? Se isto não resolver, vocês vejam os meus outros vídeos. Eu já fiz um vídeo como resolver este problema quando aparece uma mensagem a dizer MSA apresenta falhas. Já fiz outro vídeo quando é a segurança. Segurança apresenta falhas continuamente. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, ok? Caso vocês não consigam resolver por este método, é só irem lá e vejam estes vídeos que eu tenho a certeza que lhes vai ajudar. E digam-me aí nos comentários se este tutorial vos ajudou a resolver o vosso problema. Se algum dos meus outros tutoriais dos outros vídeos vos ajudou. É muito importante para mim e eu gosto mesmo de saber que vos estou a ajudar. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.